Juntou, não quis te receber Quando chorou, Deus te mostrou A frente Que a sua história foi escrita na glória Valente Como chorou, Deus te mostrou A minha frente Que a sua história foi escrita na glória Valente Amém Glória a Deus Levar a palavra Do Pai Criador Para os irmãos Para vidas Porque O Criador Que fez o céu e a terra Que fez o homem do Pai Criador A fé A igreja A igreja A noiva do Senhor A igreja A igreja A agora O Criador O filho do homem o Messias, aquele que foi a cruz do Calvário, com o cordeiro, mundo, calado, não abriu a sua boca, para aburrir, vencer, todo o principardo, toda a potestade, e nascer a noiva, a igreja, arrancar das mãos das trevas, do cativeiro, da lei, da obra da lei, porque a lei não pode salvar, mas o Messias, o Cristo, o cordeiro, o sangue do cordeiro, faz com o que? Pela fé, pela palavra, a palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, será que você é livre? Será que você é filho da escrava? O que é a escrava? É a cocobina, ela é escrava, é projeto da carne, é projeto do pensamento da alma, o Criador diz, eu vou fazer com que você receba o Filho da Promessa, se ele disse que você vai receber o Filho da Promessa, então ele vai operar e você vai ter o seu milagre, não é força pela carne, não é força pelo sangue, nem a inteligência humana, nem a capacidade humana, mas é fé na palavra, fé na palavra, mas aí tiveram ideia, tiveram projeto, eu não sei qual é a ideia, qual é o projeto que você está fazendo, pela sabedoria humana, pelas coisas terrenas, pela economia, ai eu tenho poder, ai eu tenho dinheiro, ai eu tenho uma boa economia, eu vou fazer, isso é coisa natural, isso é coisa carnal, nós estamos aqui apresentando é coisas espirituais, é fé no Criador, no seu Pai, no nosso Pai, a igreja, ela não é de parede, a igreja não é de tijolo, a igreja são os seres humanos que recebem Cristo como Salvador, aí nasce a igreja, a igreja nasceu, depois da morte do Calvário, na cruz do Calvário, e ele veio, ressuscitou o terceiro dia, e os discípulos que ele chamou, ele capacitou, ele derramou, a sua bênção, a sua bênção, a sua palavra, se arrependei-vos, convertei-vos, raça de vibra, quem dizia isso, na sua mensagem, na sua pregação, era João Batista, João Batista, saia, caminhava, e pregava o evangelho, no Rio do Jordão, não era dentro de prédio, não era dentro de templo, não pedia dinheiro, não cobrava dinheiro, pregava o evangelho de graça, não fazia comércio, ele não pedia dinheiro, ele não pedia, ele não pedia homem nenhum, porque ele apresentava o reino do Pai, o reino da glória, o reino eterno, ele não pedia dízimo, ele não pedia oferta, ele não pedia sacrifício, e ele dizia, ele dizia, a verdade, olhe, vem um aí, eu batizo com água no Rio do Jordão, mas vem um aí, que é o filho do Altíssimo, ele vem, e aquele que aceitar receber, aquele que crê, qual é a obra do Pai eterno, é crê, é crê em quem? Naquele que enviou, quem enviou Cristo por Maria, a escolhida, não foi carne, não foi sangue, não foi homem, não foi mulher, quem tem relação, mas sim, cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo, e Maria nasceu, o Salvador, você conhece o Salvador? Quem é o Salvador? É o teu Salvador, é o pastor, ele é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, quem é esse pastor, que dá vida pelas ovelhas, não tem nenhum, só tem um, que passou pela morte de luz, e na vida, a cada uma ovelha, nós somos irmãos, todos são irmãos, irmãos, não tem esse negócio de pastor, pastor, velhos que fez carne, e eu venho todo o meio da humanidade, vem salvar, libertar, curar, levar mensagem, levar palavra, esse é o Salvador, ele é o Messias, aleluia, 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 mataram ele, o Salvador, o Messias, crucificaram ele, e ele passou pela morte de luz, no madeiro, para salvar, como está, porque estava perdido, as almas, como está a sua alma, como está a minha alma, como está o nosso Espírito, porque nós somos corpo, alma e Espírito, a palavra diz aqui, Jesus dizia, pois aos judeus, que creiam nele, se vós permanecer, na minha palavra, verdadeiramente, sereis meu discípulo, ele não desse congregado, ele disse discípulo, ele disse a igreja, ele disse a noiva, que vai casar, que vai casar com o noivo, a noiva, tem que ser virgem, aleluia, por causa do meu nome, sereis, é perseguido, muitos te perseguirão, por causa do nome do Salvador, sereis, ouviado, aleluia, desceram, somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém, como diz tu, sereis livre, respondeu Jesus, o pastor, o verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas, em verdade, o pastor Jesus dizendo, em verdade, vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado, ora, o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre, eu não sei, se você está sendo filho da escrava, do projeto da carne, do projeto, do pensamento, se o Deus, vivo, ele fez uma promessa, ele vai cumprir, já cumpriu, vai cumprir, na minha vida, na sua vida, a palavra diz, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, eu falo do que vi, junto de meu pai, e vós fazeis, que também viste junto de vosso pai, o pai deles, era Abraão, responderam, disseram-lhe, vosso pai é Abraão, Jesus disse, se fosse filho de Abraão, farei as obras de Abraão, mas agora procurar matar a mim, homem que vos tem dito, a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso, Vós fazeis, a sombra de vosso pai, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus, Deus, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente, amarias, pois, que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, por que não entendeis a minha linguagem, por que não podeis ouvir a minha palavra? Quem é do pai, ouve a palavra do pai, nesta manhã, está sendo dita a palavra do pai, quem é o pai? É o rei da glória. Vós tendes por pai, o diabo, e crês a desfazer o desejo do vosso pai, ele foi homicida, desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Quem matou Jesus? Você que está ouvindo a palavra aí, a palavra foi linda. Nosso pai é Abraão, eu sirvo a Moisés, eu sirvo a lei, mas ele veio libertar, o que está preso, na lei, porque a lei matava, eles queriam matar, Jesus, eles queriam matar o Messias, eles não o receberam, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, porque isso, vós não as escutais, porque não sou de Deus, porque o homem não vive só de arroz, de feijão, de pão, o homem tem o espírito, o homem tem a alma, o homem tem a carne, a carne, não herda, o reino, de Deus, vai tudo para o pó, nós, vamos tudo ir para o pó, um dia, nós vamos descer, a sepultura do pó, e aí, como é que está a minha alma, e aí, como é que está o meu espírito, glória a Deus, o meu espírito, ele nasceu de novo, para nascer, ele tem que nascer de uma palavra, ele tem que nascer na palavra, o que é carne, é carne, o que é espírito, é espírito, não é religião, não é homens, não é líder, não é pastores, não é padre, não é papa, não é irmão, não é irmã, é a palavra, é a fé, em quem? No filho do homem, em Cristo Jesus, que passou pela morte, ressuscitou, nasceu a igreja, a igreja, não é parede, a igreja, não é prédio, a igreja, é quando ela nasce, no arrependimento, ela é viva, ela é a noiva, ela precisa, do azeite, de relacionamento, ela precisa, de ter comunhão, de ter oração, oração, intercessão, falar com o pai, através do filho, ter comunhão com o pai, quem é o pai? É aquele que fez o céu e a terra, é ele que fez você, é ele que fez eu, é ele que fez nós, e está dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade, e a verdade, vos libertará, aleluia, não estou aqui pregando o homem, não estou aqui pregando, homens, pregues, eu estou falando a palavra, a palavra liberta, a palavra de dois homens, ela é uma espada penetrante, ela vai na junta, ela vai na medula, ela vai na alma, ela vai no pensamento, ela vai no coração, ela vai no intelecto, ela vai no espírito, a medicina não vai, a medicina vai até na carne, aí os médicos dizem, não tem mais jeito, aí papai do céu chega, diz, tem jeito, porque confunde a medicina, os médicos, papai do céu confunde, os irmãos que recebem, sabedoria, inteligência, mas tem hora, que ele chega e diz, agora é só com Deus, eu não posso mais fazer, mais nada, aí papai chega, o seu pai chega, o nosso pai chega, para saber, que existe um pai, um Deus vivo, um Deus vivo, ele pode pregar a palavra, ensinar a palavra, com o pastor, ele pode ensinar a palavra, mas a palavra diz, ei, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mentirosos, por que? o diabo, ele vem matar, roubar, destruir, e ele se transbola, e anjo de luz, para confundir, os que são salvos, lavados, remidos, no sangue, de Cristo, Paulo, Paulo disse, vou para Jerusalém, vou morrer, chegou a minha hora, cuidado com o rebanho, Paulo dizendo, cuidado com o rebanho, por que? no rebanho, vai entrar, lobos, e devoradores, vai entrar, lobos, e devoradores, no meio do rebanho, eu vou para Jerusalém, eu vou ser perseguido, eu vou apanhar, mas pelo evangelho, pelo combate, em um bom combate, eu estou salvo, mas chegou a minha hora, aleluia, vigiai, acautelaivos, porque vem lobos, devoradores, para pegar a ovelha, e deixar só no osso, mas aí o mercenário, quando vê a ovelha, é, na boca, do lobo, ele foge, mas o verdadeiro pastor, que não é mercenário, ele não foge, ele arrebata a ovelha, na boca do lobo, e segura a ovelha, e dá bom pásco, porque ele é o bom pastor, ele não foge, aleluia, conhecereis a verdade, e a verdade, e a verdade, e a verdade, e vos libertará, o senhor, é meu pastor, nada, me faltará, deitar, me faz, em vez de paz, guia, mansamente, as águas, tranquila, refrigera, a minha alma, guia, mansamente, as águas, tranquila, refrigera, a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do meu nome, ainda que eu andasse pelo vale, da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o teu cajado, me consola, prepara uma mesa, perante mim, na presença, dos meus inimigos, ouja a minha cabeça, com óleo, o meu cálice, transborda, certamente, que transbordará, aleluia, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, aqui, eu agradeço, a minha oportunidade, em nome, do pastor, Jesus Cristo, amém.